Porque chegou, chegou, aí, pesca, músicale, 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 empino E deixei de ouvir os sinais, sonho de ser, empino aí Quando estão os compadres, quando estão os compadres, e as comadres E em ramas de confere, aqui está o terceiro, tem que pedir Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.